Praia de Marisia, galera. Olha a capela ali. Vamos ver como é que tá essa praia de Marisia hoje. Vamos lá. Será que tem muita gente? Será que não tem? Aqui de cima dá pra ver. Aqui é a pracinha, né? A praia de Toc Toc Grande tinha pouca gente. Vamos ver aqui de Marisia. Marisia se expreende, galera. Olha a praia de Marisia, galera. Sabadão, menina. Muita gente, hein? Nunca mais o pessoal tinha descido aí devido ao que aconteceu. Mas olha só como é que tá a praia. O pessoal tomando banho lá embaixo. Outra galera jogando aqui, ó. Ainda tá um pouco suja devido à sujeira do... Do que aconteceu da lama que desceu, né? Das matas aí. E olha só, galera. Diferença muito grande entre uma praia e outra. Pouco... E poucos... E aqui é KM, né? Você vê o Toc Toc aqui atrás, a dez quilômetros mais ou menos. Tinha quase ninguém lá. E aqui... Surpreende, né? Por isso que é a praia mais badalada do litoral norte. Todo mundo quer vir pra Marisia, né? Quer sentir o clima da Marisia, e aí, ó. Bastante gente, né? Eu achei que não ia ter uma quantidade de gente dessa. Ali é onde tem mais o restaurante, né? Então é mais um pessoal. Lá em cima tem mais condomínio também. Tem bastante gente na praia. As barracas aí, ó. Lembrando que esses dias, pessoal, você não viu praticamente quase ninguém na praia. É... Quase um mês aí. Depois da tragédia. A tragédia vai fazer um mês amanhã. E... É o primeiro dia que tem mais gente na praia. Depois da tragédia. É... É hoje, né? Sábado. Dia dezoito aí. Do três. Bacana, hein? Bacana porque é bom pra todo mundo. Pros comerciantes, pro pessoal que tem os aluguel. Mais pra o povo que trabalha. Depende do turismo. Então, é... A vida continua, né? Bastante gente tomando banho lá embaixo, ó. Lá na... Na barra, né? Que se chama barra. Hoje tá um pouco rasa ali, né? Que dá pra ver até a areia. Tá bem clarinha. Tá verde hoje. O mar tá um pouco verde. Mais pra trás tá azul. Rapaz, levando mais cadeira aí, ó. E ainda vai ter mais um povo, né? Que agora é cedo. Agora é... Vai ter mais gente na praia. Que agora é... É 1h25. São 13 horas e 25 minutos. Com certeza ainda tá chegando gente ainda aí. Pra curtir essa praia. Diretamente aqui do... Litoral Norte, São Paulo. Marizia, galera. Já se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Vai ajudar bastante aí. A gente fazer conteúdo pra vocês. Daqui do Litoral Norte. O bom que não tá... Tá dando pra você tomar banho tranquilamente. Não tem muita onda, ó. Ó. Então quando tem muita onda, é ruim demais. Colocaram a bandeira do Brasil ali. Tá bem quente. Tá bem mormaço essa hora. É bom tempo usar protetor. Também as nuvens estão ali, ó. Carregada. Carregada bastante carregada. Você tem uma academia. Tem um restaurante. Tem uma capela ali. Tem mais restaurante pra cá, ó. Solveteria. Você tem uma padaria logo lá. As quiosques à noite abrem. Funciona, né? Essa aqui é a pracinha do surf. Sempre o pessoal desce essa rede aí, ó. De futebol. Futebol caissara. Então... A galera vem, traz a bola, né? E joga. Se diverte. O rapaz que tá tomando latinha. Quanto tá o quilo da latinha, mestre? Quanto tá o quilo da latinha? Cinco reais? Cinco reais. Ah, legal. Que bom, né? Que voltou os turistas. Aí você consegue pegar mais uma latinha, né? Tava parado esse dia, não tava? Tem quase um mês parado, não é isso? Quase um mês parado, né? É, então. Hoje é o primeiro dia que tem mais gente na praia hoje. Primeiro dia que tem mais gente na praia hoje, né? Depois do acontecido. Com certeza amanhã vai estar também o pessoal aí. Mas é isso aí. Vida que segue, né? Então, pessoal, é bom pra todo mundo. Até pro... O senhor que cata a latinha. É bom pro comerciante que tem o comércio. O vendedor ambulante. Então... De qualquer forma, o turismo... Ele... Favorece bastante gente, entendeu? Se deixar de vir o pessoal... Já... O pessoal... O outro já não ganha, né? O seu sustento ali. Então... É muito importante... O turismo pra... Litoral Norte de São Paulo. E todos os lugares que tem praia também, né? Que bacana. Muito bom. Tem sombra lá embaixo. O cara quer vir pra praia. Não tem um guarda-sol. O guarda-sol você pode estar... Adquirindo na praia também. No carrinho. Consumo, né? E também tem uns que alugam também. Muito legal. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. Diretamente aqui de... Marisias. É... Sábado, né? Um e meia da tarde. Que bacana. Tem uma casinha de... Tem uma casinha de criança ali, ó. Onde as crianças se divertem. Escorregador. O Pedro Henrique sempre gosta dessa... Desse balanço aqui. Gosta desse escorrega. Que legal. Aqui o pessoal vende bijuterias, né? Eles fazem... Eles fazem artesanal. Você faz artesanal? Você mesmo que faz, chefe? Hã? Você mesmo que faz? Não, isso aí é a equipe que faz. Ah, entendi. Bacana. É a fila do patrão, hein? Hã? Legal. Isso aqui é um... Tipo um lustre, né? Isso. Que legal, hein? Aqui as coxineiras. As vieiras, né? Um sinozinho, pessoal. Bacana. 140 reais. Ó. Tudo é... É artesanal, né? Bijuterias. Ali cê tem umas estrelas do mar, ó. Bem legal. Tem as placas também de marizia. Né? Quer levar uma lembrança de marizia, cê... Cê quer levar uma lembrança de marizia, cê compra uma plaquinha, compra um... Porta... Porta retrata. Que bacana. Fica à vontade, Luizinho. Tá bom. Opa, fica à vontade. Que legal. Aqui cê tem umas pulseiras aqui também, pessoal. Olha só que bacana. Aqui, ó. Essas aqui, ó. Cê fala. Isso. É, umas pulseirinhas. Apagou. Ela tá saindo quando? Quanto tá essa aqui de concha? Aí cê não já vê nem que eu dano. Acendeu. Nossa, tem um tiro de papo. O búzio. Olha os búziozinhos. Essas aqui que cê quer tem grande, búzio grande com búzio pequeno. Eu amo marizia. Essa placa é bem bacana. O senhor, onde quer apagação do búzio? Também não sei. Porque a minha sensibilidade é... Então, pessoal. É meu... Ó. O serviço artesanal, né? Bem bacana. Todas as lojas ficam abertas, né? Agora tá fechado. Só tem duas abertas. Mas todas as lojas ficam abertas aí. Bem bacana. Valeu, galera. Então é isso aí. Deixa aquele like que vai ajudar bastante. A gente vai tá fazendo mais conteúdo pra vocês, beleza? Então é isso aí. Aqui também tem um shopping, ó. Tem um shopping ali. Um shopping. Tem um mercado. Tem um shopping. Tem... Tem... É... Sorveteria, né? Tem várias opções aí. Tem uma... É... Tem aqui tá a... Adega, né? De bebida. Roupa pra você comprar biquíni. Tá em liquidação. Bacana. Bacana. Tchau. Obrigado.